A RU apresenta A Palavra de Deus para Hoje Comentário do Evangelho do Dia com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano O evangelista Marcos, no Evangelho de hoje, diz que Jesus e seus discípulos, depois de atravessarem o mar da Galileia, chegaram a Genezaré. As pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Ele percorreu toda aquela região e onde ele passava, as pessoas levavam até ele os doentes e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Podemos imaginar estas cenas dos doentes aproximando-se de Jesus, tocando na sua veste e ficando curados. Quanta confiança em Jesus por parte dos doentes. Mas também quanta atenção pelos doentes por parte de Jesus. Confiança e atenção se encontram. E isso realiza a graça da bênção. Como perdemos nos tempos de hoje estas duas virtudes? A virtude da confiança e a virtude da atenção? Ter confiança significa aproximar-se uns dos outros sem interesse. Ter atenção significa acolher-se uns aos outros sem proveito. Como ainda existe interesse e proveito nos nossos relacionamentos? Ao relacionarmos-nos com interesse e proveito, em vez da graça da bênção, existe a desgraça da maldição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.